Música Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje E hoje é dia de Tour Feminíssima Nós vamos falar de moda aqui no programa E você é meu convidado, ó, bem junto Música Música Direto da Antonieta Hoje a nossa cartela começa no Tiffany E vai até o Verde Garrafa Hoje eu tenho um convidado especial O Colin, que é o mascotinho aqui da Antonieta Vai gravar com a gente Vai gravar com a gente hoje, né, Colin? Vamos lá então, Dani Vamos começar pelos verdes mais escuros Que estão super em alta agora no inverno É uma cor que veste bem Sabe que eu adoro verde? Também gosto, acho uma cor bem democrática Eu vou mostrar esse aqui que é um plus size Um tamanho 52 A gente trabalha até o 54 Isso é bom dizer, não é, Dani? Isso, porque tem bastante dificuldade de encontrar E a Antonieta tem a pronta entrega E também tem sob medida, não é, Dani? Exatamente, aí qualquer modelo A gente pode confeccionar até o tamanho 54 Esse aqui é um modelo com aplicação de renda Tem uma fenda, né? Então não fica um vestido também tão pesado E o bacana é que os ajustes são feitos pelo ateliê mesmo, não é, Dani? Isso, a gente... Isso é uma vantagem, não é? A gente tem a costureira também Que agora tem vindo aqui fazer os ajustes Para as clientes que se sentirem mais à vontade Esse aqui também é um plus, não é? Sim, vamos mostrar que ele é lindo Porque as pessoas imaginam que um vestido plus Elas não vão encontrar com recortes estratégicos Não, e esse aqui ainda tem duas fendas, ó É bem para uma formanda Para uma debutante, né? Aniversariante Claro, lindo Tem transparência, tem bordado E fora que esse tom de verde aqui O verde menta, né? Mais clarinho, assim Também é ótimo para as madrinhas Com certeza Porque entra na paleta dos candy colors O verde esmeralda é um luxo também, não é? Cami, eu queria que tu mostrasse aquele estampado ali Ah, e esse aqui também está lindo É, eu sou meio fã dos estampados É, esse verde esmeralda Olha que coisa fria esse vestido, gente Uma estampa bem alegre Porque hoje a gente fala tanto em casamento durante o dia Sim Que tipo de abrigo que a pessoa poderia botar com um vestido desse Aqui pode jogar até um blazer de alfaiataria, eu acho Que legal, né? Um casamento final de tarde Exatamente Fica um pouco mais despojado Claro Um casamento à noite mais tola, né? Show De pele, pele fake, enfim Com os tons mais claros Acho que fica bem E o estampado segue firme no inverno Direto, não E o florado não Não tem mais estação Nem se fala, não é? Exatamente Esse aqui chegou essa semana Já vou mostrar Que alinhado Olha só a manga Que vestido alinhado Lindo, né? Ele tem uma fenda bem generosa Exatamente Vem com a faixinha aqui Dá pra usar com ou sem, né? Manga vazada aqui no braço Foge daquela manga tradicional, né? Mais peladinha Mais decotado atrás Mas dá pra usar dos dois jeitos, né? Não, e esse é um vestido assim Que num primeiro momento tu olha Ele parece mais senhorio Mas eu acho que ele veste qualquer idade Qualquer idade É só assim Tem gente de todas as faixas Que adora uma manga Adora um detalhe E tá super em alto Vou mostrar esse aqui Que é um cropped com saia Diferente, né? Esse vestido é bom agora Para as meninas Que tem os bailes de debutantes Exato Porque daí aqui tu consegue jogar Com uma saia curta Depois em outras ocasiões Até com uma calça, né? O cropped Com a saia também Tem umas aberturas Fenda na frente Um modelo mais despojado também Tá bem em alta E se aproveita em várias ocasiões Vou mostrar um todo de renda Que lindo Que é uma dica que eu mostro Agora eu vou falar Que é um vestido Para a mãe da noiva Exatamente isso que eu ia dizer Eu mostro muito Para a mãe de noiva A mãe de noivo Ele tem a fenda E o recorte da barra Então fica bem na fenda Aqui o decote em V, né? A gente usa o tule Para não ficar muito aberto E ele ajuda a alongar a silhueta Fica fino Esse vestido é da nossa confecção Então assim Que é a manguinha de renda A gente coloca Cami, e diz uma coisa Qual é a faixa de preço De um vestido? Não precisa dizer exato Sim Esses vestidos de renda Assim, eles giram em torno De R$1.500, R$1.800 Depende do tipo de renda Claro Dá para a gente colocar a manga Se quiser fazer um bordado E aplicar na renda A gente também tem Todas essas opções Aqui na loja Vamos mostrar mais um bem seco Também Já pensando em madrinhas Maravilhoso Olha o decotão nas costas Cara, esse vestido fica tão lindo Eu imagino Bem cordinho Eu acho que até quem não tem um corpo legal Ele deixa É, porque ele tem esses recortes aqui Ele valoriza onde tem que valorizar Aqui também tem um estampado Olha o que Vamos mostrar aqui a cara Eu adorei Produzir com alguma coisa assim Esse aqui é um chiburinho Olha que lindo É, ele é envelope, né Os modelos envelope vão bombar agora Eu acho que o estampado Deixa a gente A gente sai da zona de conforto E eu acho que ele passa atitude Exatamente Parece aquela mulher assim Que se banca, né Com certeza E agora eles vieram para ficar Não tem mais estação Não tem idade, né E esse modelo envelope Ele valoriza Para quem tem busto grande Também é uma boa opção de decote Partindo aqui para os mais clarinhos Esse tom de verde Que ele puxa para um leve acinzentado É, ele puxa para um azul serene É, quase um tom meio azulado Lindo Também é um modelo bem bonito É muito lindo esse vestido Para quem gosta de decote atrás Para aquelas mulheres mais românticas também Exatamente Ele tem as pregas com detalhinho em renda Gente, isso aqui é apenas Apenas uma amostrinha, né, Cã? Sim, só os verdes hoje Não, isso que a gente nem mostra todos Todos Foi um pouquinho só do que tem aqui, ó, gente E tem muito mais Então se tu tem uma festa O bom é a gente já se programar antes Não é a Cãe São muitas as opções A pronta entrega E também dá para fazer sob medida Com os dois meses de antecedência Não é a Cãe? E todos os ajustes necessários A gente pensa em vestido Não tem como pensar na Antonieta Não pensar em Antonieta A Antonieta fica aqui na Barão do Santo Ângelo Quase esquina Com a Hilário Ribeiro Com o estacionamento E agora a Cãe prometeu Que ele vai vim sempre É, e o Colin também Está sempre aqui esperando O Colin está sempre esperando Todo mundo Quando a bota é maravilhosa E ainda por cima confortável Fazer o quê? Não tem o que fazer Não tem, né, Pedro? Eu acho, eu não sei Se eu pego a branca Se eu pego a natural Se eu pego a violeta Tu sabe que essa semana Eu fiz até um stories Eu coloquei no Instagram Vou deixar ele salvo ali na bio Depois entrem lá Falando da violeta Que eu estou encantada Com essa cor Eu estou amando trabalhar Eu fiz essa Inclusive esse violeta Eu já fiz vários sapatos Para outras clientes E tudo A gente até pode mostrar Botar depois ali na bio A primeira ter uma peça violeta Do Pedro fui eu A bolsa E foi ano passado ainda Quando eu estava desenvolvendo Visionário, né Porque quando eu estava desenvolvendo Essa cor Eu já sabia que eu ia lançar ela No inverno desse ano Só que eu queria desenvolver Para ficar uma cor bonita Porque essa cor Ela é muito Ela está incrível Ela é linda Mas ela é muito fácil De ficar feia também Na hora que tu desenvolve Entendeu? Então a gente quis fazer algo Para ficar perfeito E conseguirmos É, mas é que tu tem muito bom gosto Não é, Pedro? Então isso também faz toda a diferença, né E esse piton com elastano Dela, gente Esse é isso que eu queria que tu falasse Que parece uma meia Olha aqui A impressão que tu tem é que é um escarpin Com uma meia Deixa eu ver Vou até pegar um escarpin Para vocês darem uma olhada Ela nada mais é que o meu escarpin É verdade Ana branco E tu pode ver que ela só tem a costura Em cima da meia Então ela tem o mesmo conforto do escarpin É a mesma coisa É a mesma coisa Tu pode até abrir ela Pode ver que dentro é o mesmo procedimento É como se a gente saibam Não, eu já experimentei ela Ela fica coladinha, né Fica E o bom é que não interessa Se a tua perna é uma perna mais gordinha Mais magrinha Não interessa Porque ela modela muito bem É, tu sabe, Pedro Que eu até tinha um certo receio Porque eu tenho a canela mais fina E é horrível para quem tem canela fina E ela ficou linda E quem tem a canela mais grossa também As pessoas perguntam se não corta o meio nem nada Não, porque ela cola na perna Claro Então quando ela cola E tu coloca uma calça skinny Ou até mesmo uma pantacur Qualquer outro tipo de calça Ela faz parte da tua perna Com certeza Lógico, daí a gente acaba selecionando Cores mais pontuais Devido a cada tipo de Pedro me diz uma coisa Aqui em pronta entrega Tu tens a natural A branca e a violeta E a violeta Mas se quiser encomendar Qualquer cor Eu tenho uma preta também A gente também Enfim, tem outras peças disponíveis Na ponto de venda de gramado Dá para mandar vídeo de qualquer lugar Que a gente tem a numeração completa dela Ou dá para inventar também qualquer cor Linda de morrer Só podia ser Pedro Toigo E o Pedro fica aqui no Beco da Barão Na Barão do Santo Ângelo Quase esquina com o Elário Ribeiro Entra no Beco Tu vê aquela sacadinha linda Que está o Pedro Toigo Sobe a escada e era isso Hora de Uber aqui no programa E a gente começa já Ai meu Deus Gostou na cara Eu achei lindo Olha o que é esse casaco, gente Se não é maravilhoso Isso que a gente nem está sentindo o toque É, é muito gostoso Porque sentir o toque, gente Não dá para resistir É, quem prova fica, cara Bom, pelo guisto Hoje é dia de malha Hoje é graças a Deus Nem friozinho na câmera E a gente aproveitou E é tão bom, né, Ali? Eu gosto Eu também Adoro as estações bem definidas Ó, aí esse aqui também Só para continuar nos longos Ai, que casaco chique Bonito, né? Esse aqui lembra aqueles da Carol Bass Lindo, né? Só que longo, ó Depois aqui curtinho, ó É um tricô mais grossinho É um tricô mais grossinho Quentinho, né? Também bem fofo Que dá aquela ideia Tem assim, bem fofo Aquela mulher que tem Uma cinturinha Como a da Eliane Pode botar um cinto por fora Fica lindo É E se não tem a cinturinha Como a da Eliane Bota por dentro Como eu Ou se não tiver nenhuma Não foi Não foi Deixa solto Que lindo igual Olha esse, Carmen Mais chanelzinho também Que amor Não, eles são chiques Não é? Super alinhados Tu usa com jeans Com uma calça de alfaiataria Não, e vocês não podem perceber Bom, mas se a gente ver pelo corte Você não tem noção da qualidade É verdade Porque isso é importante falar, né? Porque malha Tu encontra de tudo Tem que ter cuidado Gurias E aqui na Uber Assim, brincadeiras à parte As gurias se preocupam demais Com a qualidade dos seus produtos Sim Olha esse também Bem chanel Esse é um eterno, né? Sim Olha que bonito E olha aqui, ó Ele tem vários tasséis Assim, pequenininhos Pendurados Olha que graça, gente Esse aqui é bem chanelzinho mesmo Só pra mostrar, ó Carmen Tem um verde, tá? Que lindo No bordô Olha que lindo o bordô Olha que lindo Tá chique isso aqui, hein? Bonito, né? Não tem como não usar Não tem como não usar Esses daqui são mais esportivos, ó Também tem várias cores Tá Que tem, ó Tem um tom de azul Tem um preto Preto, bordô, né? Isso Não tem como não achar um que tu goste Esse aqui é aquele nosso decote V É o que eu tô, Carmen É que eu tô com uma blusinha Eu peguei hoje pra mim Ele é bem fininho Mas sabe aquele que tu precisa ter Pra combinar com as outras cores? E tu sabe que eu gosto muito Daquela sobreposição com camisa Eu também gosto, cara Eu acho que tá tão chique, né? Eu também gosto Isso teve um retorno As pessoas estão usando de novo E eu acho muito bonito Tem um preto Ó, amarinho E esse vinho Isso E aqui Daí Também bem básico Só tem as tranças, né? Mas que tem a trança E que tem bem aquela cara do blusão da vovó mesmo, né? Que todo mundo usa E eu quero que a câmera me acompanhe agora Pode? Aqui terminou? Não, não Ah, não Tem aqui Olha que lindo Esse também tem outras cores Olha esse aqui que eu não tinha visto Olha que lindo Olha esse, Carmen Ele tem todo um trabalho embaixo Aí aqui é blusa Olha que bonita Ela veste tão bem e fica linda E esse aqui Esse é a delicadeza das Olha que graça Das pérolas Muito lindo Esse é um pouquinho mais comprido Esse aqui tem um brilhinho Ó, que lindo Esse decote aqui é muito legal Esse aqui tem só esse detalhe aqui no ombro Olha que bonito É uma flor Bonito, né? Lindo Lindo E é só no ombro, né? Isso Tira o preto do básico, né? Isso E aqui, ó Esses são bem basiquinhos mesmo Daí tem o branco Mas são super usáveis São bem usáveis É o que a gente precisa, né? Tá, e agora eles podem me acompanhar Já foi tudo Já foi tudo Foi tudo Agora pode Aquele branco que eu mostrei Tem o preto Tem o cinza Isso Ó, ele tem todo um detalhe na barra Bom, e eu quero finalizar Mostrando pra vocês Um saldo que tem de sapatos A Uber trabalhava com sapatos Se não vai mais trabalhar Não, não é? Não Gente, assim, ó Estão imperdíveis Olha a bota com o caninho Ele é mais largo, não é? Sim, tem o extensor do lado É, então não tem problema de ficar apertada Na português Foi encontrada pensando nisso Esse tênis aqui, ó Que é super, super tendência Um tênis que vai pra rua Vai pra qualquer lugar Vai pro dia a dia também Que é bárbaro, não é? Bem confortável Vocês tem numeração ainda de alguma coisa? Alguma coisa, Carmen Só quero ressaltar que a gente tem numeração 40 Que é difícil de encontrar Ah, isso mesmo E daí tem alguma coisa que fica na numeração 40 Então é esse aqui, ó Então fica a dica do super saldo aqui de sapatos da Uber Quem quiser aproveitar tem que correr Porque já está terminando, não é? E a Uber fica na 24 de outubro Do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora E queremos você aqui Quando a gente chega aqui na Bilizar A gente encontra solução pra tudo Eu hoje precisava de uma blusa de top E eu não tinha Eu me lembrei que eu só tinha Todas as outras cores de faixinha Menos a branca E a Claudinha me salvou E ó Estou com a minha blusa de gola De laço Eu amo Eu amo Essas soluções Que a Carmen dá Multiplicando o guarda-roupa dela Mas eu encontro soluções aqui Ah, muito obrigada É esse o nosso objetivo, né? Foi-se o tempo Em que a gente comprava Sem pensar naquilo que estava Na nossa guarda-roupa Hoje a gente já compra pensando Como eu vou usar Como eu vou multiplicar Pois é E hoje a gente vai falar De roupa quentinha Roupa quentinha Começando por essa explosão Claudio Que que é isso? Lindo Quentinha e sem perder o charme Do teu lado Nós temos aqui, Carmen Aquela anágua básica É o vestido Vestido básico E ele tem essa renda justamente Porque ele não tem transparência aqui Então ele é um vestido Ele só tem uma leve transparência na renda Diferentemente das outras anáguas Ele tem a manca comprida Aqui nós fizemos então Uma sobreposição Aqui nós estamos usando Uma malha ampla Bem quentinha Bem gostosa de usar Se não me engano Ela é R$219 Fofinha Fofinha R$219 R$219 Então ele é um cinto Mas muitas clientes Não gostam da cintura marcar E aqui Um vestido Lindo Um vestido em lã Um vestido quentinho Vocês não podem ver Ele tem Podem agora Porque ele tem um detalhe Aqui Ele é a cara da minha irmã Silvia Silvia Se tu tiver um vestido E a tua cara Ela ama Ela ama Esse vestido Gente Custa R$379 E eu tenho também Na loja Nós temos na loja Numa outra versão Que ele é um bordô Ai que chique Muito elegante Eu imagino esse vestido Sendo usado com uma bota Porque afinal de contas Quando esfria A gente quer Se sentir confortável Com certeza E a gente Tirititando de frio A elegância se vai Ai não dá Pensando nisso Eu separei Um outro vestido Também quente Este aí gente Ele é um vestido Em malha winter R$189 O bom da malha winter É que ela é fininha Não é Claudinha Ela é térmica É assim mas ela é fininha Isso Esse vestido Nós pedimos Além dessa estampa Nós temos até o tamanho 52 Mas além dessa estampa Nós pedimos em marinho Nós pedimos no próprio preto Em outras cores Então a gente vai ter na loja Para usar com bota Muito muito quente Aqui eu peguei dois vestidos Olha que bom Mais curtos Olha só Isso aqui é bom Com uma boa sobreposição Exatamente R$279 E o que eu pensei Eles não tem mangas Ai eu peguei uma térmica Que nós temos na loja E também em várias cores De R$89 É aquele produto Gente Que só ela Essa blusa Superaquece Eu tenho Ela é maravilhosa Dura né Eu tenho de não sei quantos anos Ela não se destrói R$89 Inclusive Ela está com preço melhor Do que o preço do ano passado A gente tem preto Branco E este vinho No momento E esse vestido também Fica legal de sobrepor Com uma gola alta Com uma camisa branca Eu adoro Aquela camisa branca Que eu fiz nos stories E que talvez No próximo programa Eu mostre Que é um grande básico É um tem que ter Isso Bom Na parte assim Dos vestidos Vestidos casacos Ai eu adorei este aqui Este aqui É um Eu chamo de redigote A gente tem até Tamanhos maiores Ele Redigote por que? Porque ele é um casaco Sim Mas ele pode ser usado Como vestido Fechado Eu acho muito chique Eu acho também R$499 Então aquela mulher Que está buscando Para uma ocasião Está com um preço muito bom É um casaco Que ele é alinhado Isso Ele é um produto Não é lã Mas ele é bem quente Bom E aqui Também Com esse frio Cabe Separei Três casacos Para lembrar Vocês Que nós temos Rapidamente Olha R$299 Preço muito bom Muito bom É o reversível Que vocês podem usar Dos dois lados Dois em um Tá Este Por favor Este aqui Também É reversível Não é Deixa eu dar o preço Ele é floral Por dentro Olha incrível Ele é floral Pode ser usado Dos dois lados Bom Desculpa Eu acho que esse não Aqui achei R$289 Este E esse é o clássico Da Bilizaria Esse é o clássico Da Bilizaria Sempre tem Bom E este aqui Eu tenho Por R$549 O curto Que é o pluma de braço Enquanto a Claudinha Mostra o longo Eu vou dobrando Para botar ele no saquinho Para vocês verem Esse aqui vira colete Esse dá para ser colete E este aqui R$639 Também cabe No saquinho Para terminar Um convite Terça-feira Dia de Santo Antônio Como a nossa loja Não é identificada Com presente Para o dia dos namorados Venham todas Na terça-feira Dia 13 Que vocês vão ser Vai ter o arraial Do mundo O arraial A nossa festa Tradicionalíssimo Vai ter pescaria do desconto Comida típica Música E a gente promete Uma tarde de muita alegria Santo Antônio é o festeiro Vocês não percam E um abraço especial Para todas vocês Em especial Um casal Que nos assiste Que adora o programa Que é a Dona Zélia E o seu Nigo Que eles assistem Um beijo grande Eles assistem juntos O nosso programa Ai a Claudinha Ai eu tô dona Tu viu Tu já viu Pra me dizer Tô dona gente E tu não é O nosso programa Gente Então todo mundo Aqui no arraial Da bilisária Porque aqui na bilisária É só alegria Claudinha Que roupa linda Música Tchau 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 Quando eu digo que a gente chega aqui no Vintage e morre toda semana, ninguém acredita, né, Alex? Hoje nós queremos apresentar pra vocês a Diofá, que é uma marca incrível, não é, Alex? Exatamente. Italiana, que vai ser vendida com exclusividade aqui no Vintage. Só o Vintage vai ter? Só o Vintage. Preço de fábrica, Alex? Preço de fábrica. Tá bom pra vocês? Gente, olha o que é esse escarpão em couro, em croco. Se não é maravilhoso, eu experimentei ele. Ele é incrível e ele é extremamente confortável. É, ele tem esse saltinho aqui, ele vai com tudo e olhem aqui. Pra morrer, né? Isso é o começo, né, Carme? Isso é só o começo, tem muito mais coisa que vai chegar. Aqui é uma clutch. Não, olha aqui essa clutch. Ela cabe em todos os cartões, telefone, tem porta-cartões, você pode usar separada. Você pode usar ela como carteira ou como clutch, não é, Alex? E cabe até o celular, gente. Olhem se não é incrível, acabamento maravilhoso, muita informação de moda. Fizemos sobre encomenda a cor que você quiser. Quanto tempo a encomenda? Uma semana a entrega. Uma semana dá pra entregar? Exatamente. Show, né? Então, mais uma exclusividade aqui do Vintage que a gente tá, ó, babando, né? Bom, e olhem aqui o que o Alex separou pra nós. Gostam de carolbasse? Cazaquetos, mais cazaquetos, mais conjuntinhos, todos carolbasse. Então, quem ama carolbasse, lugar pra comprar carolbasse, ó, é aqui a preço de brechó, né, Alex? Exatamente. Então, ó, carolbasse pra vocês. O que mais que a gente tem hoje? Alguma coisa em manta, em cachemir também, essa é da Fendi, chegou cinza com rosa. Ai, como a gente usa isso, né, Alex? Eu suspeito porque eu adoro, né? Ai, que linda essa aí. Essa também, ó. Maravilhosa é essa. Também, olhem aqui, ó. Não vou colar nada. A gente só mostra, ó. Não é maravilhosa? Ela ia ficar linda na tua roupa. Bom, e hoje nossas amiguinhas estão como? Como, Carmen? Aqui eu coloquei uma calça da Calvin Klein. Tá. Eu coloquei esse casaco, que é um casaco do Rinaldo Lourenço, com detalhe em couro nos bolsos. Tá lindo. Uma gola em pele sintética, né? Essa é uma básica da Karina Dueck, ela tem um leve lurex e seba. Coloquei um tamancão, um piton. Mulheres gostam de usar no inverno mesmo. Não, e fica bacana com meia, né? Exatamente. E uma bolsa também com detalhes em pérolas, aplicações em pérolas. Tá uma graça. Adorei. Aqui é um vestidinho básico, ele tem uma nágua embaixo. Essa é uma capa da Mango, ela é toda em lã. E vocês têm muitas capas, não é, Alex? Bastante, vários modelos e cores. Não, e Mango, como eu já disse outra vez, amo Mango. É maravilhoso. E essa é uma bota também, todo em couro com salto mais fino, bem alta também, até o joelho. Para compor ali. E aqui é um rosê, né? Um rosê. Esse é um Trend Coat, ele tem um toque todo de suede. É bem molinho. Aqui é uma calça da Zara, essa é uma luzinha, ela é um negócio de ver bem básica da Patrícia Pereira. Ela tem todo um detalhe na manga com aplicação de pedras. Olha, gente, uma graça. E joguei uma manda também em cachemira, essa é uma salvatória em ferragão. E como o Alex não é bobo, ele puxou a corda-manta para um piton. É o momento é agora, né, de usar pitons, a manta... Aí a gente fica tão elegante, né? Exato. Então vamos passar aqui, olha, para as outras três. Essa mulher aqui está pronta para passear pela recoleta. Exatamente. Eu coloquei um chapéu em feltro aqui que você pode reclamar ali, né? Todo puxando dos tons, é um colete de pele de coelho. E tem muitas cores os coletes, né? Exatamente. Desde o branco até o preço. O preço, ó gente, super bom. Essa é uma blusa também que a gente trouxe fora com essa estampa floral. Ela tem a manga fler, assim com babado. Uma calça da Forum também, fler. Joguei um... Um Oxford. Olha que linda essa calça. Do George Bischoff. Uma graça. Puxando todos nos tons. E uma Chanel beige. Show. Para a roupa nunca quebrar um pouco ali, ó. Aqui eu acho que é bem dia a dia, né, Carmel? Uma calça toda destruída. Com uma boa bolsa. E jeans também da Louis Vuitton. Uma basicazinha toda alistada com marinho. Esse casaco de lã que ele tem o capuz. É lindo esse casaco. Um colar com Max Colar com Mader Pearl. E uma bota de camurça da Delela aqui, ó. Com o solto mais fino. Não. O bom gosto do Alex é uma coisa assim... E olha aqui. Aqui o verde, né? Porque o verde também tá vindo aí, né, Carmel? Tá super em alta, né, Alex? Essa calça agora é coelho. Essa é uma basiquinha da Zara que eu joguei aqui. Esse é da TK. É uma malha com... Ele tem um forrinho todo estampado. Estampado. Com uma boa encharca. Com uma boa encharca. E uma bota da Glória Coelho também aqui pra compor. Tá linda essa bota. Olha que bota linda, gente. Comportado. E aqui você pode dobrar a manga, deixar estampado pra fora, né? Fica super bonito, né? Adorei. Gostaram? Pois é. Então, se gostaram tem que vir aqui no Vintage. O Vintage que tem isso aqui e muito, muito, muito mais, né, Alex? E muita novidade que tá vindo aí pela frente. É. Muita novidade sempre. E tem uma super novidade que a gente vai contar em seguida, não é? Exatamente. Nos próximos programas. E o Vintage fica na 24 de outubro em frente à Luciana de Abreu. Eu já estou aqui, ó, fazendo meu garimpo. Vem você fazer o seu. Hora de falar de moda aqui no programa e direto, é claro, aqui da Finutrato. Nós vamos falar hoje de vestidos. Murias, toda semana a gente mostra muita calça. Muita saia. Muita blusa. Eu acho que as pessoas pensam que a Finutrato não tem vestido. Tem sim, bastante. Mas tem. E tem vestidos lindos. Eu que sou uma fã de vestidos, porque eu acho que o vestido é uma peça super prática, né? Tu larga alguma coisa por cima, tu usa ele em várias estações, né? Isso. Ou por baixo também o vestido. É. E a gente fica sempre bem, né? Verdade. Com essas transparências, ele tem um caimento, ele tem um movimento, sabe? Maravilhoso. Não, e é só o que se vê, não é? Nos red carpets, nas festas, que são os shortinhos. Com essa leve transparência, ele ainda tem uma fenda. E é leve mesmo, não é muito transparente. Não, ele é maravilhoso. E um preto ainda, né? E um preto. 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 Bom, aqui, esse aqui, eu achei ele uma graça, porque esse aqui é um vestido que tu coloca com uma bota. Tu pode botar até com um tênis bacana. Que ele fica... É verdade. Ele é bem versátil. Bem, né? Essa manga. Essa esposta dele. Ah, essa esposta, eu já botei na frente, gente, com o seu degotado. Ai, vamos. Mas ele é um vestido super bacana mesmo, não marca. É um vestido, né? Sontinho. Bem fluidinho, não é? O corte dele é. Mas tá com bacana. E que tu pode largar ele com um colete bacana, preto. Ou com uma jaqueta de couro, também fica legal, né? Fica bem legal. E ele vai a qualquer lugar. Esse vestido é um vestido mais arrumadinho, mas ele pode ir pro trabalho também, né? Esse eu sou apaixonada. Eu acho linda essa estampa azul. Olha, ele é super chique. Ele é de suége, a saia dele. É coffee white. E esse transpassado aqui na frente, ele favorece muito, porque ele deixa a mulher mais magra, mais longa, né? Ficote lindo. E deixa o colo maravilhoso, né? Ele é aquele justinho que a blusa fica larguinha. Sim. Tem caia, assim. Esse aqui, ele é o tipo do vestido necessário. É, o de corinho, né? Temos o preto e o verde. Olha que lindo, gente. Esses tubinhos aqui são super usáveis. Isso aqui tu usa inverno e verão. No inverno, tu pode usar com um casacão desses de pelo, uma jaqueta ou até uma sobreposição. Verdade. Que fica super bonito. Eles todos tem bastão. A gente ainda tem grade completo deles, gente. Ai, um tubinho salva, gente. Salva. Salva mesmo. Ele é mais corino, né? Ainda mais corino. Eu vou tirar ele de dois em dois, gurias. Aqui, duas versões do preto. Esse aqui eu amei. Esse tem o colo lindíssimo. E esse aqui é o tipo do vestido, também, assim, ó. Tu pode botar com um tênis branco. E se tu botar ele com uma sandália super chique. Arrasa também. Tu vai com ele a qualquer lugar, dependendo do acessório, né? Esse também é um de alcinha. Esse aqui também é um. Muito básico. Bastante. Um básico também, né? Olha o decote desse aqui. Ai, eu adoro essa peça também. Eu quero botar ele pra dentro. Esse é um vestido um pouco mais encorpadinho. Tu vê que ele é mais... Ele é todo forrado. Forrado, mais grossinho. O que é bom porque daí não marca. Não marca. Não marca. Pra usar com bota, lindíssimo. E olha aqui o decote dele. É muito bem diferente. Ele é maravilhoso. Essa cor eu adoro. Esse aqui dá uma graça também. Ai, ele tem também. Ele é o mesmo modelo daquele ali, né? É o mesmo modelo. O mesmo modelo. Muda só a cor. Lindos. Esse aqui nós pulamos ele. Passamos e botamos ele daqui. Ele também é de corino. Que é o tubinho. É o mais longo. Só que ele é mais longo. Isso aqui é mais longo. Olha que lindo. Pra quem gosta do joelho é um pouquinho abaixo. Fica lindo, né? Fica lindo. Fica super alinhado. Tu pode jogar com um blazerzinho por cima. Bem tradicional. Se já é mais despojada, joga com uma jaqueta de couro como eu tô, ó. Fica bárbaro, né? Arrasou. É verdade. Não precisa de mais nada. Uma boa meia freta. Né, Brias? Bom, aqui nós vamos falar de sobreposição, né? Esses vestidos tem o mesmo porte. Tem uma carinha de inverno, né? Tem. Mas eles são tecidos diferenciados. Esse aqui a gente até tinha comentado em dia de botar uma basiquinha de manga comprida embaixo que fica tão legal. Ou até uma camisa branca. Fica super bacana. Ou eles sozinhos. Tu vai botar uma peça em cima mais importante, né? O liso, esse detalhe dele também é um corinho, ó. Tá uma graça. Eles são lindos. Ó. Esses tem grade também, Brias. Ainda tem os grades. Agora, pra aquelas que gostam daquela proposta mais invernal, tem. E esse aqui, ó, ele tem uma fendinha estratégica que dá pra deixar aberta, né? Que legal esse aqui. Ele tem toda uma carinha de inverno. Esse com uma bota de carinha. Olha que bom, gente. Não precisa mais nada, né? É, uma meia bem fechada, né? Que show. Lindo dessa peça, gente. Bom, falando em vestidos ainda, nós vamos a um pretinho, mas ele é todo... Rajado, né? É, mescladinho. Adoro esse recorte aqui, ó. Não, ele fica muito bonito no corpo essa peça, gente. Ele veste muito bem. E esse também com a listinha do lado, ó. Ah, ele que bonito. Que também alonga, né? Que favorece. A gente nem deu preço hoje, mas eu faço questão de dar o preço. 150. 150, ó, gente. Nós nem falamos em preço, né? É, a gente deixa passar tanto preço bom, né? São tão bons, né? Olha esse aqui que chique. Esse aqui. Ele é soltinho, ó. Esse detalhe que ele tem na frente, ó. As ferragens aqui embaixo. Que tu pode amarrar com uma choker. E tu viu que ele percebeu que ele é todo de milha e leopardos, né? É verdade. Então tá muito diferente. Não, ele tá um doce esse estilo. Cor linda. Maravilhoso. Vamos fazer preço. Quanto? 279. 279. Daí temos este aqui que também eu achei maravilhoso. Que estampa bacana. Olha aqui. Olhem atrás, gente. Ele é toda uma cedinha assim. Qual que é atrás e qual que é na frente, né? Me ajuda. Essas costas. Essas costas. Eu já usaria assim. Dá pra usar também. Dá pra usar, não é problema. Ó. Ele é lindo também, né? É o tipo de vestido bom, assim, pra essa época. Que tu quer tá com uma roupa com uma carinha de inverno. Que tu vai botar com uma bota, mas você não passa calor. Exatamente. Igual com casaco. Esse vai ficar maravilhoso, né? Esse eu adorei esse tanto. É. Ele é um pouquinho mais justo. Bem basiquinho também, né? Ele tem um drapeadinho na lateral que fica tão bonito no corpo. E na frente também uma subidinha. E ele tá uma graça, né? Olha que graça aqui. Não. Esse aqui com um bom sapato vermelho. Fica lindo. Maravilhoso. Fica ótimo. Um floral maravilhoso. Olha que lindo esse aqui, gente. Esse também tem um detalhezinho na frente ali, ó. Muito bonito. Esse recorte aqui, ele favorece muito a silhueta, né, gurias? Olhem que vestido lindo, gente. Ele afina muito. Lindíssimo. É, ele afina bastante. Ó, como vocês podem ver, a filtrata tem muito vestido. Esse é aquele básico que a gente adora. Que é o basicão que a gente tem que ter, não é? Um bom cachecuero. Um bom cachecuero. Esse bom detalhe na frente também, que também nos favorece. Tem um drapeado aqui, não é? É. Um tropeito preto básico. Um tropeito preto básico. Esse aqui também, eu achei ele muito lindo. Esse é daqueles que fica com a saia mais justinha e fica buzado. Esse aqui é o escândalo, ó, gente. Maravilhoso. Esse é esse vestido. Ele é um modal, né, gurias? É. Ele é um modal, sim. Ele é todo, na verdade... O modal é aqui em cima, gente. Ele é o crepe. Quanto esse aqui... A gente parou de dar preço de novo. A gente parou. Ah, meu Deus do céu. Duzentos e quarenta e nove. Duzentos e quarenta e nove. Mas é bom dar, porque os preços de vocês são muito bons. Não. Aqui, eu separei essas três peças. Essas quatro peças... Bom, primeiro um slip dress bárbaro, de cedinha, com renda. E que tu usa com um casacão de tricô, que fica lindo. Quanto esse aqui, Marcele? E que veste esse vestido que eu tenho, né? Esse é um guest, gente. Trezentos e quarenta e nove. Lindo. Mas é uma peça extremamente diferenciada, né? Ela fala trezentos e quarenta e nove, pra ela é caro. Porque os vestidos aqui tem que... Comparando com os outros, ele é o vestido mais rápido. E daí, pra quem quiser brilho, porque o brilho está super em alta... Esse é um veludo com paetê. Tá, esse aqui, tá? Esse aqui é um veludo com paetê. Eles têm um corte bem parecido. A diferença desses aqui é o paetê mesmo. Esse aqui, a opção que tu tem é usar ele. O paetê mais prato aqui, ó. Mais fosco. Ou tu baixa. Um mais brilhoso. E ali também tem essa fossa. Quanto esses aqui, Marcele? Esses aqui... Esse aqui, duzentos e cinquenta. E esse aqui, duzentos e setenta. Isso aqui, ó, gente, é uma boa sugestão pras meninas, pras mães que estão apavoradas. Que as meninas estão debutando, vão fazer catálogo. Tem aqueles eventos todos antes que precisam de um vestido. E é um basiquinho de paetê. Com certeza, tem que ter. Que a gente tendo, Roberto, usa sempre, né? Com certeza, tem que ter. Esse aqui de lurex é lindo. Gosto muito desse estilo. Esse aqui é ombro a ombro. Ele é muito sofisticado. E as cores dele estão grandes, né? Esse aqui com um bom sapato nude. E esse tem um preço ótimo. Quanto? A gente ia esquecendo. Duzentos e vinte. Duzentos e vinte. E todo porrado. Daí tem este aqui. Isso. É as costas. É, gente. Olha que lindo. Esse aqui quanto? Cento e noventa. Cento e noventa. E nós vamos sinalizar com este aqui. Sinalizar muito bem. Este aqui. Que é incrível. Ele é todo de tule bordado. Que tá super em alta. Esse é uma peça que pode ser um vestido ou pode ser um casa quieto também, né? Ah, é. Porque ele tem esse fechinho. Esse fecha na frente. Esse fecha na frente. Que legal. Pode usar até com uma calça. E ele tá com uma nágua embaixo. Um vestidinho, né? Ele tá com uma nágua embaixo. Quanto é esse vestido, gurias? Vamos ver. Este aqui, quatrocentos e dezenove. É o vestido mais caro que a gente tem, né? Você tem quatrocentos e dezenove. E essa é uma sugestão, então, como eu falei, pra nós mães, mas também pras filhas, adolescentes que têm as festinhas, querem variar vestido todo final de semana. Então o preço tem que ser bom, né? É isso aí, gente. É isso aí. A Fino Trato fica aqui na Dom Pedro II, número 1534, em frente ao visualité. A Fino Trato fica aqui na frente. Então você chega, buzina. Não tem identificação na frente. É só buzinar que as meninas abrem. E a gente compra com toda a segurança. Coisas maravilhosas. Hora de suri chique aqui no programa. O sapato perfeito, né? Com certeza. Me diz uma coisa, Cris. O que que veio hoje? Então, eu trouxe um repeteco deste escarpão que fez muito sucesso. Posso dizer pra vocês, este é meu. Mas tem mais, né? Tem mais, tem mais. Eu recebi 36, 37, 38 e vou receber o 35 dele. Então, ó, quem quiser, entra em contato já, porque assim como chega, vai embora. Vai rapidinho. O tênizinho também é repetição, porque fez muito sucesso. É um amor também. E esse eu também recebi, 36, 37, 38. Mais arrumadinho. E assim, ó, gente. Eu e a Cris, nós estávamos conversando. A suri chique não tem só sapatos de salto, só sapatos baixos. Dá pra fazer encomenda, não é, Cris? Sim, a cliente só precisa entrar em contato pelo WhatsApp, passar as características do modelo que ela quer. E tu vai atrás. Vou atrás da calçada pra cliente. Ó, se tem mais perfeita. Não, né? Tá bem delicada a sapatilha. Tão perfeita que a minha. Não, a gente precisa de uma sapatilha boa pra fazer o dia a dia, né, Cris? Sim, o bico fino fica bem elegante, fica bem delicado. É, eu achei ela linda, é uma Jorge Bischoff e é maravilhosa. Olhem o que é esse escarpin, gente, de maravilhoso. Ele ficou com uma textura bem bonita. Não, ele tá bárbaro, a gente não consegue nem identificar de longe se é um tecido, o que que é, não é? É, mas ele é todo em couro. Lindo. Esse aqui é o nude que toda mulher tem que ter, não é? O notebook ficou bem... Não, e o que é esse sapato? Que é o... a curvatura dele, né? Ficou um salto 11, esse ficou... Não, ele é maravilhoso, né? E a cor dele é bárbara porque vai com tudo. Aqui, o nosso meio salto, não é? Que é super delicado. Ele é parecido com o que tu estás usando, né, Cris? Não, esse aqui é mais alto, é da linha PB. Então é um pouco mais alto, ó. Olhem que sapato lindo, gente. Pra quem gosta de conforto e tem que estar super arrumada, não é, Cris? Isso. Vamos falar desse Oxford aqui. Na cor do inverno, melô. Olhem que lindo. Lindo. O que que temos mais pra lá? Aí tem um basiquinho da Capodarte, que fazia horas que eu não trazia uma marquinha. Tava trazendo só Jorge, né? Resolvi trazer umas marcas diferentes pra público ver que tem outras marcas também. Mas tudo marcas consagradas, marcas boas, a preço de outlet. E esse sapato é incrível, né? Tá maravilhoso. É a mesma proposta do outro programa, que veio em verniz, esse no couro natural. Ele é maravilhoso e com salto, ó, bem confortável, mais grossinho, né? E nós queremos convidá-lo, então, pra entrar no Insta da Suri Chic. Você telefona, a Cris vai até você, não é, Cris? Exatamente. Sem compromisso nenhum, não é? Sem compromisso. Vamos juntar as amigas, chamar a Cris e fazer a festa de sapato, né? Exato. Tá? E Cris, e daí a gente te diz o número e tu leva a numeração da pessoa. Exato. Exatamente. E se quiser alguma coisa especial, é só encomendar. É isso? Isso. Então tá, ó, gente. Contatos todos aqui no GC. E a Suri Chic é isso aqui, ó. E muito mais, muito mais. Tchau. 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 Oi, Tchau. 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 Pois a dica direto aqui da fábrica dos óculos é super importante. Gente, é por isso que eu admiro e adoro vir aqui na fábrica dos óculos. Porque a fábrica dos óculos não deixa ninguém na mão A fábrica dos óculos atende a homens, mulheres, crianças Aquelas que gostam do modelo mais clássico, o modelo mais arrojado Óculos solares, óculos de receituário E hoje nós vamos falar de algumas pessoas em especial Para quem tem a cabeça um pouquinho maior Vocês sabiam que os óculos tem diferença de tamanho? Olhem aqui, esse aqui é um óculos Menor E esse aqui é para quem tem uma cabeça um pouco maior O professor Enio, como eu falo para vocês Que é referência quando nós falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul Ele se preocupa com todo mundo E ele tem uma vasta quantidade de óculos Para pessoas que têm a cabeça maior Assim como a roupa, quando a gente bota um tamanho menor Do que o tamanho que a gente usa A gente parece mais gordinho Parece que está assim, ó Com a roupa estourando O óculos é a mesma coisa Então ele tem que ser proporcional ao tamanho da cabeça da pessoa E aqui na fábrica dos óculos Você encontra tanto homens quanto mulheres Óculos de tamanhos maiores Com hastes flexíveis, ó Então não fica apertando E não fica aquela sensação de que a gente colocou um óculos num tamanho menor Gente, a fábrica dos óculos, então Além, claro, dessas exclusividades que a gente traz aqui toda semana A fábrica dos óculos é referência quando nós falamos em ótica A fábrica dos óculos possui laboratório próprio Trabalha com as melhores marcas do mundo E procura sempre operar com preços super competitivos Você é meu convidado, então Para vir aqui na fábrica dos óculos Que fica na Berlim De encontro com a Nova York É uma quadra da Benjamin Constant Então quem desce pela Nova York Dá de cara com a fábrica dos óculos quando chega na Berlim E aqui, ó Então as pessoas que tem Que precisam usar óculos mais largos, ó Aqui tá sobrando, em mim tá sobrando Mas que tem a cabeça maior E que precisam de óculos maiores Aqui você encontra diversos modelos Porque o professor Enio investe muito nesses óculos Para atender a toda a sua clientela Sabe onde é que eu estou? Pois é, eu tô aqui na Sandra Tese E antes de nós começarmos a nossa matéria Eu me senti na obrigação de mostrar pra vocês, ó Essa fofurinha Gente, olhem o que é De delicado, de chique E de bonitinho esse pijama E junto com ele Tem algumas sugestões De chinelinhos pra inverno Esse aqui eu tenho E ele é maravilhoso Um outro que eu tenho É essa botinha Que eu levei semana passada E que ela é um luxo Super quentinha Maravilhosa pra gente andar em casa E olhem esse aqui, que amor Não é um mimo? Pois é, e ainda falando em coisas quentinhas Olhem o que é Esse hobby aqui Com essa gola de pele Se não é um luxo Maravilhosos, né? E esse friozinho assim, ó Tá chamando pra gente botar Essas peças super gostosas da Sandra Tese Sandra, foi muita novidade? Viu que eu já me meti na matéria, né? Eu vi, eu vi Mas é que a gente quando se apaixona Tem que mostrar, né, Sandra? Tem que mostrar, é verdade E esses são bem quentinhos É bem pra o caderno agora, né? Chegou muita coisa quentinha, gente Chegou E aqui a gente separou Algumas coisas pra mostrar, não é, Sandra? Olha esse aqui, que lindo Esse aqui é uma graça Ai, eu achei ele muito bonito, Sandra E a calça é o fusô É E eu não sei se vocês estão enxergando Ele tem um poá bem pequenininho, ó Que é igual No mesmo rosê da flor Da flor, é Esse aqui também Esse aqui é o último Olha, eu amo calça xadrez, Sandra E esse daqui é de cóton também Olha que amor Fusô Que as pessoas estão gostando E a camiseta, ele é bem jovem, né, Sandra? E a camiseta é jovem, mais comprida atrás E esse é mais meia estação Ele parece um abriguinho pra gente andar em casa, né? A gente fica bem à vontade com ele O que que temos mais hoje? Agora chegaram bastante vestidinhos Vestidinhos não, camisolinhos Mas eles são, ó, quentinhos 100% algodão Olha que malha boa Não, e olha que bonitinho com renda nos mangas No punho, né? Não, a malha a gente nem fala Porque a qualidade dos teus produtos são imbatíveis É verdade A malha eu nem sei Porque nem parece malha Parece um citinho Olha que delícia É uma segunda pele isso aqui De tão gostoso Esse aqui vem de brinde, né? Ai que amor, a menina Esse algodão também Isso aqui é um presente legal Pra dar pra filha, pra netos Não é? Pra os adolescentes, né? Mais jovem essa No amor Ó, a festa do pijama, ó Tá aqui E esse aqui com esse São de viscolaica E que já são, assim Pra quem não gosta de dormir tão quente Tão quente E esse daqui também é mais jovem É, tu sabe que eu gosto Olha que bonito o detalhe aqui embaixo Lindo Eu gosto de ficar em casa Com esses apeluciados Mas pra dormir eu durmo com os mais fininhos Mais fininhos Esse daqui também É, olha que amor Tá perfeitamente pra uma pessoa Que tá esperando o nenê Porque abre Super delicado Esse é mais quentinho Esse daqui, ó Ai que fofo É aquele moletom É aquele moletom cardado Ó Ele é todo fofinho por dentro Esse daqui é a mesma coisa Olha que graça Olha que amor esse aqui Todo em poá Todo em poá Também todo fofinho E pra finalizar E pra finalizar Esse daqui Que é o Mabisco Like Ai, esse aqui tá um amor também Esse é daqueles mais fininhos Mais fininhos Com a barra de renda Não Gente, isso aqui é só um pedacinho De tudo que a Sandra recebeu Né, Sandra? A loja tá super preparada e abastecida Dá pra encarar esse friozinho, né? E os de inverno masculinos Masculinos também, né? Também Tem os hobbies E tem os Os pijaminhos também Mas quentinhos E tem o de soft Que também masculino O que vocês estão esperando Pra vir aqui na Sandra E ficar em casa assim, ó Elegante, confortável Quentinho Quentinho E sem transparência Dá pra abrir a porta pro vizinho A Sandra Tese Fica aqui na Ramiro Marcelos Na Galeria Vila Rica Quase esquina Com a Praça Júlio de Castilhos E nós queremos você aqui Não existe maneira melhor De terminar o Feminíssima Do que com um chazinho Aqui no Café Vogue E hoje, ó Eu estou sendo cobaia Porque eu estou experimentando Eu não experimentei ainda Não Essa porta é nova Mas vamos ver, não é? Se ela realmente vale a pena Ele é bem bolo Essa é quase um bolo de chocolate É, que tipo um bolo de chocolate É, quase um bolo de chocolate Que ela é De chocolate amargo E o recheio é chocolate ao leite A mistura O pão de LOL Ou seja, o que for Porque a gente vê que ele é bem molhadinho É de chocolate meio amargo Ou amargo E o recheio é chocolate ao leite Que a gente vê que é mais claro Posso te dizer? Pode Maravilhosa Olha, eu acho... Venham É mesmo? Eu digo se não é Porque eu ainda não provei Amei Amei E outra coisa Ela tem uma característica diferente Não Ela não precisa ficar o tempo inteiro no gelo Sabe? Isso é muito bom Porque para o inferno Ele fica molhadinho Porque o chocolate no gelo fica duro E esse equilíbrio do chocolate mais amargo Com o chocolate ao leite Ficou perfeito Ficou bom Ótimo Depois eu vou comer também Perfeita, maravilhosa Super indico, ó Muito bom Novidade Então do café Eu não comia ainda, tá? Eu não comia ainda Agora, como ela é essa torta assim Que tu não precisa botar direto no refrigerador Eu coloquei no balcão em cima, né? Como se fosse como um bolo mesmo, tapado Com aquele negocinho de bolo, né? De vidro Bom, agora eu cheguei Eu digo assim Está no final? O Ricardo me disse Eu vou comer Então tá Porque já está no final Já estava no finzinho Já estava no finzinho, né? Então as pessoas realmente Foram provar Eu até teria gostado Olha, realmente vale a pena E com um chazinho Que esse friozinho está fazendo hoje É muito bom, né? Até que enfim O nosso inverninho, né? Chegou, né? Perfeito, né? Olha só O meu está sendo fumacinha O que tem dentro? Hum O chocolate Gente, esse chocolate aqui Me desculpem os gramadenses Mas eu adoro meu chocolate Não perde nada para os gelar Não Pelo contrário Às vezes eu gosto mais do mel Olha, esse bolo É muito bom E outra coisa interessante mesmo Também Que ontem, digamos Que foi um dia frio, né? Eu acho que agora O inverno deve ter entrado Agora eu estou, né? Deve ter começado A fazer o frio de inverno, né? Foi uma loucura, sabe? A gente ficou fazendo chocolate E repondo nessa maquininha de bater, né? Então foi muito gostoso Saber que Nossa, o inverno Não tem coisa melhor, né, amiga? Não tem coisa melhor, né? Que a gente comer no inverno Tomar chocolate quente Comer coisa do chocolate Hum Um petit gâteau Um bolinho Um bolinho Um sorvetinho de chocolate Qualquer coisa é bom, né? Não, não quero? Pode ler, né? Eu vou ficar no final Esse bolinho está super especial Eu amei de paixão Bom E super indico pra tomar conchazinho Esse chocolate aqui tá muito quente Tá quente mesmo Então, mas como eu tô puxando ele Com a colherinha com a chantilly Dá pra tomar Mas que esse chocolatinho é quente É quente mesmo Hum Mas é muito gostoso Então é isso Neiva Vou deixar pra te convidar Porque eu tô terminando meu bolo Bom Então O que eu vou dizer pra vocês Que vocês Que nós temos dois Café Vola Aqui no Shopping Total Onde sempre gravamos Porque é carne, hein? A Dora tá aqui Eu não consigo levar carne Pra gravar no Praia de Belas E aqui no Shopping Total Um segundo piso Na área contrária Pra aça de alimentação Eu sou fã A praça é pra um lado O meu café é pro outro O café Vogue é pro outro, né? Mas a gente espera vocês aqui Pra aproveitar as delícias Dos chocolates do inverno E os caldinhos quentes As sofinhas quentes Tudo que é de inverno gostoso E no Pré de Belas No terceiro piso Que graças a Deus Tá muito bom As pessoas tão indo Tão, sabe? Tão aproveitando bastante E também Tudo que tem aqui Tem lá também Tá? E pode cobrar E se não for bem atendido Se tiver alguma informação É só reclamar Por favor, eu preciso saber Porque eu não posso estar Nuitos lugares, né? E a minha irmã E fica mais lá Mas sabe como é que é? Muitas vezes ela não está Então é muito importante Que vocês nos digam Como é que vai as coisas, tá? É isso aí, gente Até a semana que vem Muito obrigada pela companhia Semana que vem a gente se vê, né? Até a semana que vem Tchau Tchau Tchau